Eu penso que você vai surgir Bem perto ou em qualquer lugar Talvez eu não esteja bem certo Não vejo o brilho em seu olhar Desejo poder ficar contigo E espero um dia encontrar Um motivo pra que eu possa te entender Mas não posso, não posso esperar ou não Viver é mais que querer crescer Eu penso que você não sabe O que vai me dizer Viver é mais que querer crescer Eu penso que você não sabe O que vai me dizer Porque eu te amo Eu já bem sei O que eu quero Viver é Estar em puro estado Só nos resta então Tentar mais uma vez E é isso que eu quero Viver é mais que querer crescer Eu penso que você não sabe O que vai me dizer Viver é mais que querer crescer Eu penso que você não sabe O que vai me dizer Porque eu te amo Eu penso que você não sabe Eu penso que você não sabe